Música A prisão de ventre, mais conhecida como constipação intestinal ou obstipação intestinal, é uma causa muito frequente. Para vocês terem uma ideia, duas entre três mulheres são acometidas dessa afecção. Ela tem várias causas. A principal é a baixa ingestão de fibra e a alta ingestão de gorduras e massas. Também tem que ser levado em consideração uma coisa muito importante. A gente tem que afastar causas de doenças que podem levar à prisão de ventre ou constipação. Sabe-se que a prisão de ventre ou a constipação pode ser considerada como não aquelas pessoas que passam muito tempo para ir ao banheiro, mas aquelas pessoas que vão todos os dias, mas que as fezes são pequenininhas, que elas são duras, que elas doem. Isto é, que causam uma sensação de que você não evacuou o suficiente. Isso também é considerado como prisão de ventre ou de constipação. Uma coisa importante que a gente tem que avaliar também é em relação à sua atividade física e à ingestão de líquidos também. Bem, muitas vezes a obstipação, a constipação ou a prisão de ventre, elas estão associadas àquele quadro de dor abdominal, que com isso acaba levando os pacientes no consultório. Então é importante você procurar o seu médico para avaliar todas as causas da obstipação. O seu tratamento está relacionado à primeira coisa em relação à ingestão alta de fibras, de líquidos, atividade física, bem como a diminuição de massas, de gorduras e frituras na tua dieta. Então, cuide bem da tua saúde, procure o teu médico, aumente a tua ingestão de líquidos, de fibras, faça uma boa atividade física e diminua gordura, fritura, para que esse problema seja melhorado da tua vida. E não sofra mais com a prisão de ventre.